Eu sei que você já ficou perdido entre seus amigos quando o assunto era gamers. E até você que não curte muita jogatina, mas adora uma boa história ser contada. Então por isso que você chegou até aqui que eu voltei trazer luz. Eu facilitarei muito a sua vida nessa missão. E eu sou o Coringa e hoje eu irei lhe convidar pra esse novo quadro onde eu irei lhe contar o que tem por trás da Play em Resident Evil. A franquia Resident Evil, famosa pelos seus games, nasceu em 1996. Vindo de uma boa sequência tradicional, 1, 2 e 3, até 2002. De ali foi lançado Resident Evil 0, né? Meio que ele voltou, o que já existia 1, 2 e 3, então eles voltaram com 0, pois sentiam muito sucesso da franquia. E com isso, pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eles mastigaram mais a história, mostrando toda a origem do bioterrorismo e, é claro, os zumbis. Então falaremos daí do início, onde começa toda a trajetória em Rican City. E como não falar de Resident Evil, se não mencionar a nossa queridinha Umbrella Corporation. A Umbrella foi fundada em 1969 com o objetivo principal focada em medicina, itens farmacêuticos e até biotecnologia. Uma empresa maravilhosa querendo ajudar as pessoas, só que não. Foram descobertas várias coisas que mostraram que aquela empresa não era apenas uma criadora de remedinhos. E logo logo se transformou numa das maiores criadoras de armas biológicas. E os eventos de Resident Evil 0 acontecem dois anos após a criação da Umbrella. E ali conhecemos a nossa querida Rebecca Chambers, que é uma novata que fazia parte dos STARS, a equipe especial de resgate tático. Eles são meio que os policiais fodões, né? Onde o policialzinho não consegue... Chama quem? Chama os STARS. E quando a situação era muito crítica, muito agravante, eles eram convocados. E com isso, ali naquele momento, uma cidade ali próxima estava sofrendo muitos assassinatos de uma forma assombrosa. A cidade em questão era Rican City. E com isso, foram solicitadas a presença dos STARS. E seguimos então agora para a gameplay do Resident Evil 0. Vamos ver na prática. Incorporando agora uma voz de locutor... Rican City. Uma cidade do centro-oeste americano. Rockford Island. Uma pequena ilha isolada no meio do mar. China Island. Uma ilha que se tornaria a segunda Rican City. Ainda restam muitas perguntas e respostas sobre estes terríveis incidentes que, aparentemente, não possuem nenhuma relação. Embora acredite-se que a multinacional Umbrella estava, de alguma forma, envolvida. Pouco se sabe sobre a origem desta misteriosa corporação. Quando ela foi fundada? E por quem? E como o T-Virus foi criado? Para descobrir a verdade, devemos nos aprofundar nos eventos que antecederam o começo de tudo, antes do incidente na mansão. E como o T-Virus foi criado, devemos nos aprofundar nos eventos que o T-Virus foi criado. E como o T-Virus foi criado? E como o T-Virus foi criado, devemos nos aprofundar nos eventos que o T-Virus foi criado. Quando essa viagem entrou tranquila no trem próximo a Raccoon City, o trem foi atacado por uma sanguessuga, tipo sanguessuginhas, onde colapsou totalmente o seu acidente. E meio por uma falha no sistema do helicóptero, meio suspeito, eles foram obrigados a pousar ali com uma emergência na região próxima onde o trem havia se acidentado. Veja o posicionamento atual e investigue o local do helicóptero. Capitão, olhe! E com isso tomaram conhecimento sobre um bandido, sobre um prisioneiro que estava sendo levado em cárcere. Um prisioneiro para transporte, prisão Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 anos, court-martialed e sentenciado a morte em juli 22 de julho, prisão para transporte para a base de execução. Esos pobres soldados, eles eram bons homens, apenas fazendo seus trabalhos, e aquele cão que matou eles e escapou. E aproveitando um acidente misterioso, ele meteu o pé naquele ambiente, não sendo mais um prisioneiro. Um tráin? Um tráin? E a gameplay começa aqui dentro do trenzinho onde você vai ter ali já a investigação com a querida Rebecca. E antes mesmo do esperado já começamos a ter ali as aventuras com uns zumbis dentro do trem. E depois de comer bala solta com nossos amiguinhos percebemos que a Rebecca não tem tanta experiência com um zumbi ainda. E com isso eles já estavam suspeitando que as mortes de Racco City seriam de responsabilidade desse vírus. E nosso amiguinho pisaneiro o Billy. Billy. Certo. Bem, não desculpa, amiguinha, mas a sua forma não parece que me quer por aí. Então, eu tenho medo que a nossa pequena conversa está terminando. Espere! Você está sob arrependimento. não desculpa. Não desculpa, Dull Face. Eu já peguei as roupas. Eu poderia atirar, você sabe. Mas que está? Credo, meu filho. Eu já, meu filho. É muito pior. É pior do que... Vocês não podem... Você deve ser cuidadosamente, Rebecca. O... O rei está cheio estimate de zumbis em... Descobrimos que lá fora as coisas estão pior do que ali dentro, os ataques começaram a ficar frenéticos, atacando toda a equipe dos stars restantes, deixando nosso amigo Edward quase morto. Seguimos a diante com algumas surpresinhas no caminho, até que a Rebecca tenta mais uma vez encontrar os amigos para poder pedir ajuda. Ela descobre coisas mais perigosas sobre o nosso querido Billy. Tem muita opção, o Billy chega e propõe um pequeno acordo com a nossa querida agente para que os dois trabalhem juntos para, né, sair vivos. Desse local, pelo menos isso, né. Só que a Rebecca não acha isso uma coisa legal porque, né, ele é um fora da lei, então ela recusa a sua ajuda, tendo assim, né, que continuar sozinha. Só que ela percebe que as coisas são bem mais complicadas do que ela estava imaginando. Não! E no estilo cena de velozes furiosos com um carro que voa, o Billy voa em direção a nossa Rebecca, mostrando aquele ato de príncipe salvador, dando dois tiros certeiros nos sanguessugas, sendo que tinha 50 mil, e todos eles foram embora. Uma arma bem potente. E depois de um show gratuito com um demônio lá fora da janela, o trem misteriosamente começa a andar, e aí, nosso objetivo principal se torna pará-lo. Seguimos decidindo que agora trabalharemos juntos com o condenado Billy. Se você encontrar alguma coisa, dê-me uma chamada, ok? E agora com novos modos de cooperação com o seu parceiro, agora você vai ter que fazer o máximo possível com os dois para poder sair com vida e parar esse trem. Rebecca consegue acesso ao estereo do trem, onde ela descobre que a energia foi cortada. E com isso ela tenta fazer a ligação direta e meio que em um acidente, ela é jogada em uma sala que tem a fechadura meio que impedida de ser aberta. E com isso ela precisa de algum objeto que facilite o desbloqueio. E o único acesso ao exterior é um elevador de carga, que ela consegue enviar os itens, tanto receber também do Billy. E com isso agora, é a vez do Billy fazer a sua parte nessa dupla jornada. E o Billy sozinho começa a investigação pelo restante do vagão procurando uma solução para tirar a Rebecca daquele quarto. E passando pelos três, limpando tudo que você viu pela frente, você vai conseguir chegar na região superior do vagão. E assim que ele chega ao andar superior, ele meio que escuta um barulho não muito agradável, que talvez demonstre que ele terá algum problema pela frente. E o Billy descobre que para chegar no local onde precisa frear o trem, ele precisa encontrar um cartão de acesso. Andando um pouco mais para frente, ele consegue um item que pode ser útil na salvação de Rebecca. E quando ele tenta voltar para a nossa querida gente, Apuros, ele tem uma pequena surpresa. Um grande ouro foca em escorpião e invade o trem, mano. Será que eu vou deixar ele usar um bilhete? E começa o nosso querido embate com o grande ouro escorpião, que você tem uma doze, então provavelmente não vai demorar tanto. Depois de três dias, quatorze balas e dois fuzis, você consegue, enfim, derrotar o nosso querido escorpião. Seguindo agora com o nosso objetivo do resgate a Donzela em Apuros. Ali pelo elevador de carga, você consegue passar o item para ela e ela consegue, enfim, se libertar das garras daquela porta maldita. Agora, seguindo a viagem, os dois cooperando, eles vão em busca do grandioso cartão para poder parar o trem. Depois da matança de zumbi, de cachorro, de guardião, de tudo que você imaginar, e assim chegamos ao último vagão deste trem, onde teremos ali uma ferramenta nova e também um painel do freio manual. Já com a ferramenta nova, temos áreas novas e também a chave para encontrar o cartão. E assim que a Rebeca tenta sair da sala, ela já vê que os sanguessugas estão ali para sair chupando tudo, mas hoje não. Mas até que uma chupadinha de meio mundo... Agora com o cartão diretamente, vamos ter acesso à cabine. E assim que abrimos a porta principal, já ficamos com os ouvidos ligados na conversa da tripulação. E ali descobrimos os responsáveis por movimentar o trem, no caso de sequestrá-lo, e também descobrimos o responsável por tanta matança da região. É, parece que o T-Virus está fora de controle. Passando ali pelos guardas mortos, chegamos então à nossa cabine de comando. E é importante, claro, vocês saberem que no jogo em si, você tem a opção de jogar tanto com o Billy ou com a Rebeca, em algumas situações, pois ela tem a vantagem da cura e ele tem a vantagem da força. Então, algumas coisinhas, eles precisam trabalhar em conjunto. E especificamente, essa é uma das partes onde a Rebeca precisa ir, né? No caso, se você quiser ver mais coisas no jogo, até o outro lado do vagão. Que assim, ela vai ter uma cena extra na sua jogatina. E assim, descobrimos aqui na cabine que para frear o trem, precisaremos de duas etapas, utilizando o freio manual. Só que o freio manual está na traseira do trem, né? no último vagão. E aqui o interessante é que você tem que pegar o cartão, amigo. Porque eu já deixei esse cartão para trás, bicho, para voltar com 3 minutos e meio. É complicado. Então, com o cartão em mãos, seguimos para o último vagão. E depois de um grandioso tempo você caminhando novamente pelo trem, a Rebeca tem uma surpresa não tão agradável. Edward, não! Parabéns! Não se vire mais perto! E mesmo sendo uma amiguinha, ela senta o dedo em um amiguinho. Talvez o amigo fosse o chefe dela. E chegando ao final, você vai ter que fazer um cálculo matemático bem rápido para poder solucionar o freio manual. Tanto a Rebecca quanto o Billy. Então... E como eu sou perito em matemática, conseguimos ali, de primeira, resolver o trem, resolver o puzzle. E com isso, freamos o trem. De um jeito impecável. Bem estacionado, seguimos em frente. Agora chegamos na região fora, o trem meio que parece que estamos em um lugar meio esquisito. Rebeca? 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 Eu estou aqui. Você está tudo bem? Ei, nós conseguimos parar o trem. Depois de deixar o trem estacionado e sair daquela região, você vai ter acesso a um esgoto. Um esgoto bem particular. Um esgoto que dá diretamente em uma mansão. Uma mansão que é a nossa base de treinamento da Umbrella. Você, meu querido jogador de residente... Está cansado de mansões? Então tome mais uma. Você está aqui? O primeiro gestor general, Dr. James Marcus. Quem das pessoas são? Ela é apenas um rôque, um fãs de A$. Hmm, e com a mão? Eu não me acostumava com você. Beleza! Esse é Dr. Marcus. Por favor, seja silencioso, enquanto nos reflexionamos em nossa companhia. Quem é você? Quem é você? Foi eu quem escutou o T-virus na mansão. Não é necessário dizer, eu contaminou o trem, também. O que? Revenção. Na Umbrella. Dr. Marcus? Ten anos atrás, Dr. Marcus foi morto por Umbrella. E também descobri que um dos chefões da Umbrella estava a bordo daquele trem. Talvez sim, talvez vivo ou talvez não. E o nosso cantor favorito se revelando aos poucos, descobrimos que ele também é responsável por toda aquela chacina. Então meio que a Umbrella não tem nenhuma culpa nisso, não é mesmo? E com isso encerramos a primeira parte, para não ficar extenso demais esse vídeo, como eu estou trazendo a primeira vez. Então não sei qual vai ser a reação de vocês, se vocês vão curtir esse vídeo, se vocês curtiram esse novo projeto, essa nova trajetória e o tipo de vídeo em si. Então se vocês curtiram, já deixa aquele likezão aí, já comenta que vocês curtiram. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais longo em relação a isso, pois o jogo é longo, então é bom a gente sempre trazendo situações. Mas o importante é que você esteja entendendo a história, para que no Resident Evil 4 Remake que está chegando, você consiga encaixar cada coisinha, sabendo bem o que te espera aí em cada Resident. Então já fica ligado nos próximos episódios, que a gente vai continuar trazendo a trajetória, se vocês deixarem o likezão mesmo, para poder mostrar que você curtiu de verdade aí o nosso conteúdo. Pois acho que foi uma semana de edição aí, então fica ligado, porque vem mais por aí. Então valeu, valeu galera, e até o próximo vídeo.